Agora tem a grande surpresa, é só errar, mais uma vez eu já estou perdido. Peço por amor de Deus, não rebola a rede. Está rebolando demais. Muito bom. Valeu pessoal, uma boa noite. É Luiz, Luiz está aqui. É Luiz. Oi, despeguei o mal agora aí. Luiz, pode jogar. Não tem bola, Luiz. Não tem bola, Luiz. Então quem quer? Fala aí, Luiz. Você vai te bola hoje? Eu vou falar com você lá no Instagram. Alô, Denner. Denner Trindade, forte abraço lá na minha ilha. Alô, Denner. Ele mandou mandar um abraço para o Pinho Galvão. Alô, Denner. Fala comigo, Denner. Fala para o Denner, estou mandando um forte abraço para o Pinho Trindade. É Binho Trindade? Pinho Galvani, lá de Silupinha. Ah, pensei que era o Binho do carro aí. Olha pessoal, pode abraçar todos os fritos que estão escondidos. Valeu, eu vou falar. Vem, eu vou fazer. A gente não quer joga, meu irmão. 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 Vamos jogar aqui, meu irmão. Vamos jogar aqui, meu irmão. Vou esperar o que eu não sei. Esse, mano. Vamos ficar. Vamos jogar aqui, meu irmão. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui, meu irmão. Vamos jogar aqui, meu irmão. Esse é o Marco Teixeira de Freitas, galera. Maior mataria do Brasil, sniper da sinuquinha.